Agora estamos nessa noite, irmãos, dando início oficialmente a primeira noite góspia e sereira no contexto da feira da Rapadura em Santa Cruz da Baixa Verde Desde já temos os líderes das igrejas conosco conforme o culto vai acontecendo, a adoração vai acontecendo a gente vai apresentando cada um na devida oportunidade e desde já vamos iniciar uma oportunidade com um grupo de varões da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, amém? Na pessoa do Pastor Osiel e em Santa Cruz da Baixa Verde do Evangelista Ronaylo Moraes Amém Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Glória a Deus, que Deus abençoe a todos nesta noite queremos também cumprimentar os nossos irmãos e falar da nossa gratidão a Deus pelo privilégio de poder estarmos juntos aqui nesta noite adoramos o nome do Senhor parabenizamos nosso prefeito junto com a sua equipe que nesta noite propicia este momento tão maravilhoso de louvor e adoração ao nosso Deus e o nosso objetivo aqui nesta noite não é outro se não adorar ao Senhor Jesus então aproveite cada minuto nesta noite porque cada minuto é um minuto importante e especial os louvores alegram o coração os louvores edificam os louvores curam glória a Jesus então vamos estar adorando ao nome do Senhor cadê os varões? convido todos os varões para estarmos aqui adorando ao santo nome do Senhor Jesus nossa congregação aqui na cidade de Santa Cruz nosso evangelista Ronaylo glória a Deus que Deus continue abençoando cada um dos irmãos por toda a minha vida ó Senhor te louvarei pois meu fôlego é a sua vida e nunca me cansarei posso ouvir a tua voz que é mais doce do que o meu que me te desça agora e me leva até o céu toda a ordem ai que estrela e ao mar os seus limites tão teguros no teu colo altíssimo não há ferro nem porta que se fechem diante da tua voz nem sal nem culpa que fiquem de pé diante de nós e a tempestade e a calma na voz daquele que tudo criou pois tua palavra pois tua palavra é pura escudo para os que nele crê não há ferro 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 que fiquem de pé diante de nós pois tua palavra não há ferro não há ferro não há ferro ferro não há ferro não há ferro não há ferro não há ferro que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou pois tua palavra é pura é pura escudo para os que nele crê aleluia agora sim tem uma palavra pra você não desanime tudo que você pediu a Deus já está vindo esse dia Deus sempre chorar no canto escondido ou sem mal não sei me achar eu só vi o seu jeito mas eu sempre ou aqui sabe de tudo eu só vi 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 Enche o de essas lágrimas E sem acalmar Vai passar Eu sei que essa puta louca Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não veja a esperança Em você morrer Você que precisa querer Vai chegar A solução a tudo que te aconteceu Você vai ter de volta que você Só longe de Deus está aí É o amor de Deus Vai passar Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo o que me amou Eu não sou o que eu devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno e tão grande Eu sou falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar por se estou a mim E se eu não adorar ao caldo de mim Eu jamais saberei o que Ele escolheu Mas de uma coisa eu sei O que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo o que me amou Eu não sou o que eu devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno e tão grande Eu sou falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar por se estou a mim E se eu não adorar por se estou a mim E se eu não adorar por se estou a mim Eu jamais saberei o que Ele escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo o que eu tenho Ele me deu Quero adorar por se estou a mim Quero adorar por se estou a mim E se eu não adorar ao caldo de mim Eu jamais saberei o que Ele escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo o que eu tenho Ele me deu Tudo o que eu tenho Ele me deu Tudo o que eu tenho Ele me deu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Agradecemos a rica oportunidade Um salve a Jesus Aleluia